Tem música que o povo pede, que brincadeira, me pediram uma música aqui Puta que pariu Puta que pariu A minha mãe escutou essa música e fez Puta que pariu, que música é essa? De novo, ela quer dançar de novo Vamos olhar pra gostar em cima do palco Quer dançar? Eu chamo, eu chamo ela pra Quando ela quiser dançar, ela faz Eu vou dançar, viu gato Desce, 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 des Mãos para cima, cintura solta Na meia, vixi Meu querido, o negócio aqui tá pegando fogo Meu saco durou Mãos para cima, cintura solta Na meia volta Dança com duro, não se canse agora E começou a festa, peça a cabeça Dança com duro, menina, na força E entra nas suas rejas Fica quietinho, na gente, na gente E se enleia, e formar a força E entra na sua Ai, 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 ai Mãos para cima, cintura solta Na meia volta Dança com duro, não se canse agora E começou a festa, peça a cabeça Dança com duro Um forte abraço Para o Alain Olha o salão aí Ninguém vai ficar, para Quero ver, deixa a dança Renda, para Vem pra dançar com duro Vem pra mexer com duro Não chega morrendo Vamos dançar com duro E vem pra dançar com duro Vem pra mexer com duro É pra dançar com duro Vamos mexer com duro Mãos para cima Cintura solta Lança bonito Gostoso Vem pra dançar com duro 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 Mãos para cima Quem tá liberado da grita